Música Chacho, por acaso você viu a Quinha? Eu não conheço Obrigado Não conheço a Quinha? Não Mas como não, Chacho? Uma baixinha, cadê das bugueiras Você quer dizer aquela menina? Isso mesmo! Já se lembrou? Não! Não se lembra da Quinha! A única de quem me lembra é da Paz Chinha! A menina bonita, uma menina Pequica, meu amor Não se lembra de onde eu morava o Professor Linguessa! Ah, Cis! Que maranhe! Não é lá! E então onde? Não se lembra de onde eu morava o Cris Cis Também não é lá! Então onde? Não se lembra de onde eu morava o Pica-Pau Lá também não É lá! Quinha! Tava te procurando pra saber quando vai me pagar o Pão! Que eu te emprestei ontem! E o que te interessa, hein? Chacho! Quando vai me pagar o Pão! Que eu te emprestei ontem! Como pode, né? Chacho! Falei com você! Ele não se lembra de você! Ele só lembra da Patti! Ai, que traga! Tira a cara por aí da galera e eu te soco! Eu amo a mãe do Espai! Eu vou ao mercado! Cis, não quero Comer macarrão Prefiro tomar Cafezinho! Atrevida! E você? Eu já volto! Espai! Cis! Você me espera aqui, Patti! Eu não devo! Sim, tia! Eu me chamo Patti! Eu me chamo Patti! O ideia é a bruxa do 71! Tem a xuxa do 71! Eu! Eu acho que você fez muito bem! Quem é você? É a sobrinha da senhorita Glória que mora aqui, a nova vizinha! Piriguete! Essa é uma boa mentira! Não se chama de xuxa, mas xuxa do 71! Com licenças! Xuxa! Papai, já chegou! Então é uma mágica? Xuxa! Não é pra ela, Papai! Todas as mulheres são Biscaternas! Por isso, olha, eu não vou me casar nunca mais! E quando eu prometo uma coisa... Eu nunca compro! Olha... Espai! Não, não! O dono da venda me deu um refrigerante porque eu ajudei ele a barrer a calcinha e eu não te dou! Até que eu não entendi, eu juntei barata! Quando o outro tá sem barata, eu vou tá com a areia! Olá, Civax! Deu uma coisa no Civax! Oh! E o que te interessa, hein? Ah! Ai, que alergia que me dá essa parte! Que coisa mais escamosa! Civax, você ouviu o que eu te disse? Vai ver que ficou gay de novo! Não, Papi! Está com cara de alguém que foi hipopotamizado! Se deshipnotizado! Foi a Xuxa do 71! Senhorita Clotilde não é nenhuma Xuxa! Então o que é? É... É a rainha deste cortiço! Oi! E não apenas deste cortiço! Ah, pai! É a rainha de todo este mundo! Jamais me havia dito tanto! O que ela vem com ele? O que ela vem com ele? Ele desborachou! O que aconteceu? Ele desborachou! Com cuidado, não vai molhar! Ele que... Ah! Amoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Foi ele! Ele me molhou todinho! Tentado! Vamos! E da próxima vez, vá dar banho na sua mãe! Pensa a droga? Tô bom! Por que? Por culpa do droga do Xaxi! Pra mim parece que o Xaxi molhou... E faz! Por ordem da Chiquinha! Atrivida! Ah, é? Repete! Atriv... Mas com cuidado, não vai molhar ele que... Ah! BAMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMB